Nós estamos aqui em Capitólio, onde está sendo inaugurado oficialmente a estação de tratamento de esgoto do município. Falamos com o prefeito Cristiano Gerardão, que disse que a estação de tratamento de esgoto vai mudar a realidade das águas de Capitólio. Nesse dia que é um dia histórico para a nossa cidade, para o capitolino, para o turista que nos visita aqui. É uma obra que começou lá em 2008 e veio se arrastando ao longo dos anos e cada ano que passava aumentava mais ainda a expectativa do capitolino, do morador. De ter a conclusão dessa obra, de a gente ter ali a joia que nós temos na entrada da cidade, que são as nossas represas. De poder ver aquilo ali limpo, de poder ver aquilo ali desassoreado, para que a gente possa utilizar turisticamente também para a nossa cidade. Então a gente fica muito feliz, hoje, agosto de 2022, ter a conclusão dessa obra. Em 2009, iniciou-se as obras com previsão de término, em 2012, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Capitólio, 2016. Somente 60% da obra foram concluídas até 2012, ficando a obra parada até 2019. Nós teremos aqui a captação do centro, dos bairros mais ao centro. Nós temos escarpas do lago, que tem soluções individuais. Nós temos alguns outros bairros que hoje já têm as soluções individuais. Alguns loteamentos novos que saíram aí já fazem a solução individual, que é cobrado no plano diretor, que segue lá o código de obras, todas as diretrizes. Então, esse tratamento hoje, ele vai abarcar todo o centro, os bairros aqui mais próximos ao centro. Então, a gente acredita que a gente estará conseguindo fazer o tratamento aí de mais de 90% do esgoto de Capitólio. Os demais bairros e loteamentos que têm o tratamento individual, eles já, obrigatoriamente, precisam apresentar a documentação do tratamento individual para conseguir o abídese. Então, a gente pode dizer que a gente está chegando aí quase que a 100% de tratamento de esgoto em Capitólio. A gente fica muito feliz com isso. E agora é trabalhar, né, para conseguir manter isso. E, conforme a cidade for crescendo, a gente conseguir abarcar esse tratamento. Em 2019, após vários anos, as obras foram retomadas, tendo como valor inicial do contrato R$ 8.263.543,40 para a conclusão de todo o sistema de esgotamento e para a estação de tratamento de esgotos. A empresa Mackenzie Máquinas e Engenharia Limitada foi responsável para a finalização das obras, sendo entregue ao município em 2022, cumprindo todas as exigências perante a Codevasf. Prefeito, aqueles problemas que davam logo na entrada, quando choviam na entrada da cidade, esses problemas não terão mais? Na verdade, Roseli, o que acontece? O problema da inundação ali na entrada, ele diz mais respeito em relação ao desassoreamento do canal do rio Piuí, quando foi construído. Esse canal, ele foi desassoreado apenas uma única vez em 1988. Então, isso que está causando a elevação do nível das nossas represas. Quando a gente entra na época de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, grandes volumes de chuva, acaba que acontece isso mais por conta da necessidade do desassoreamento do canal. A gente já está trabalhando isso desde o ano passado, já tem processo na Justiça para que Furnas faça o desassoreamento. A gente está em contato direto com o Furnas, buscando esse desassoreamento, mas a gente espera que a gente consiga ir nos próximos meses, nos próximos anos, ter esse desassoreamento para que não tenha mais esse problema da inundação ali na entrada. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Melo, falou da importância da estação de tratamento de esgoto para Capitólio. Esse é um momento muito importante para a cidade, porque é uma cidade que vive do turismo e do turismo em função da sua beleza natural, dos seus atributos ambientais. Então, tratar o esgoto significa manter essa beleza natural ao longo do tempo. E, além de tudo, o esgoto também traz uma outra perspectiva de saúde pública na cidade. A gente tem aí dados, inclusive, que mostram que a cada um real investido em saneamento, quatro são economizados em saúde. Então, é um momento muito importante pela cidade. Primeiro, cumpre um requisito legal, que é tratar os esgotos, devolver os esgotos tratados para os recursos naturais e preservar essa região e essa cidade tão bonita. Roselia Morim, diretamente de Capitólio, para o Jornal da Onda.